Sabendo que g de x é igual a 8x mais 2, calcula g de zero, g de menos 5 e g de 2x mais 3. Quando nos dizem que g de x é igual a 8x mais 2, dão-nos uma definição de função. Significa que, seja qual for o x que nos deem, ao introduzi-lo como argumento da função, esta vai associá-lo a outro número, que é dado por 8x mais 2. Esta é uma forma de criar uma aplicação ou associação. Se pusermos o 1 aqui, se x for 1, dá 8x mais 2. Ou seja, através de g, associamos 1 ao número 8x mais 2, que é 10. É apenas uma forma de criar relações. Podíamos fazê-lo com conjuntos de pares ordenados ou graficamente. Mas esta é uma das maneiras mais comuns de definir uma função. Se introduzirmos o valor de x aqui, a função produzirá 8x mais 2. Ok. Esclarecido isto, vamos ver quanto é g de zero. g de zero significa que introduzimos zero nesta função. Segundo a regra desta função, quando introduzimos um valor, ela produzirá 8 vezes esse valor mais 2. Então, g de zero será... Vou escrever para que não restem dúvidas em relação ao que estou a fazer. g de zero é igual a 8 vezes zero, 8 vezes zero, mais 2. Substituímos x pelo valor que nos deram para introduzir. Zero é o nosso particular x, neste caso. Então, isto fica igual a 8 vezes zero, mais 2, que é igual a 2. Portanto, g de zero é igual a 2. Vou escrever isto aqui. g de zero é igual a 2. Agora, vamos fazer g de menos 5. Vou escrever assim. g de menos 5 é igual a... A ver se desta vez acerto melhor no código de cores. É igual a 8 vezes x, que neste caso é menos 5, 8 vezes menos 5, mais 2. 8 vezes menos 5, mais 2. Introduzimos menos 5 e a função produzirá 8 vezes menos 5, mais 2. Substituímos x por menos 5. Isto fica igual a... 8 vezes menos 5 é menos 40, mais 2 é igual a menos 38. Vou escrever isto aqui no lado direito. Temos g de menos 5 igual a menos 38. A última é interessante. Acabámos de fazer esta. Agora, vamos calcular g de 2x mais 3. Agora, em vez de um número, dão-nos uma expressão para introduzir como argumento na função. O que vamos fazer é substituir x por essa expressão. Se tivéssemos de calcular g de um círculo... Vou escrever isso. Se estivéssemos a calcular g de um círculo cor-de-laranja, segundo esta regra, se nos derem para introduzir um círculo cor-de-laranja, a função produzirá 8 vezes o círculo cor-de-laranja. 8 vezes o círculo cor-de-laranja. Não faz muito sentido, mas quero que entendam a ideia. Multiplicamos o valor introduzido na função e adicionamos 2. Se introduzirmos 2x mais 3, dará isto vezes 8, mais 2. Substituímos todos os x por isto. Vamos tentar. Agora temos g de 2x mais 3. g de 2x mais 3 é igual a 8 vezes aquilo que introduzimos, mais 2. Se nos dessem uma laranja para introduzir, punhamos aqui uma laranja. Se fosse menos 5, punhamos menos 5. Se fosse zero, punhamos zero. Neste caso, introduzimos 2x mais 3 na função. Substituímos x por 2x mais 3. 2x mais 3. A função diz-nos que devemos multiplicar o valor introduzido por 8 e adicionar-lhe 2. Introduzimos 2x mais 3, multiplicamos isso por 8 e depois adicionamos 2. Então, isto fica igual a... Distribuímos o 8 e dá 16x mais 24. E ainda temos de adicionar este 2. Adicionamos este 2. Isto fica igual a 16x mais... Somamos estes 2 e dá 26. Podemos escrever aqui. Vou usar a mesma cor para ser coerente. Temos g de 2x mais 3 igual a 16x mais 26. E já está. Isto pode parecer confuso, uma vez que estamos a substituir x por uma expressão que também contém um x. Mas devem olhar para isto como se fosse uma bola de laranja, uma estrela ou como se tivesse um y. Substituímos x por aquilo que nos dizem para introduzir como argumento da função. Neste caso, substituímos x por 2x mais 3. Neste caso, substituímos x por 2x mais 3.